Sujo cara, vai fazer teu leve trás aí, vai fazer teu leve trás Sou mais jogador que tu Vai fazer teu leve trás Bunda mole, olha que eu quis Bunda mole eu parado, bunda mole eu parado Olha que eu quis, bunda mole eu parado Se pular com teu lugar, leve trás, leve trás Blegão é bundão Leve trás, leve trás, leve trás, leve trás Leve trás, leve trás, isso, isso, ameaça Rapaz, rapaz Esse clima esquentou O menino, o militar, ele trabalhou bem Bunda mole eu parado Olha só, tivemos aí já nesse começo de treta Duas situações A primeira que é Quando o Lucas tá ali gesticulando, gritando A gente tem nesse outro plano o Yuri gesticulando, imitando ele Aí depois o Laranjinha vem com Lá Fora Eu Te Pego Que é uma coisa que a gente cansou de ouvir na edição passada Ameaça, né?